E nós estamos aqui na TV Fato também com o ator Canarinho, prestigiando essa semana da estreia na televisão do Mistério de Santana. Canarinho, prazer em reencontrá-lo aqui conosco, sempre muito bem-vindo, e uma audiência muito grande quando você está conosco. Encheu minha bola, o que é que eu faço agora? Então, parabéns a você por uma obra realizada, pensada e realizada. Isso é o cinema, entendeu? Aqueles caras mais inteligentes do que a gente, vamos dizer, Charles Chaplin, Mazzaropi, etc., eles provaram que o cinema não é nada complicado. Ao contrário, o cinema é você transformar em espetáculo uma realidade. Canarinho, vamos falar aí muito aqui sobre o Mistério de Santana, cinema na TV Fato, afinal de contas, né? Você tem muita história pra contar, não vai dar tempo hoje num programa só, né? A gente já fez um programa especial com você aqui em sua casa mesmo, onde nós somos sempre muito bem recebidos, por sinal, mas vamos passar limpo rapidinho. Como é que está o Canarinho hoje? Eu estou, já, eu estava com os meus pneus, já estavam com 10, agora já está com 30, já está começando a rodar. Mais um pouquinho e já está o Fórmula 1. Estou calibrando aí pra voltar a trabalhar outra vez. Aliás, o público pede, hein, Canarinho? E completando o cinema, eu de cinema tive a sorte de participar do único que ganhou Pagador de Promessas. Pagador de Promessas, Palma de Ouro. Palma de Ouro, né? Dublei o Capoeirista, né? Ele foi filmado na Bahia e eu botei a voz aqui em São Paulo. Como que era fazer cinema naquela época, Canarinho? Igual hoje. Apenas você tem mais tecnologia. Entendeu? Aqueles que não têm... A dramaturgia era um pouco mais clássica. A dramaturgia, ela está na cabeça do cara que pensa. Se ele é clássico, ele pensa clássico, ele faz clássico. Se ele não é clássico, se ele é comédia, é chanchada, sei lá o que for, se ele faz bem, é ótimo, muito bem. De vez em quando eu estou vendo aí a chanchada da Atlântica e fico ligado lá. Poxa vida, aquele colega já foi, aquele colega já foi, ele já foi. Entendeu? Hoje nós temos vultos do cinema nacional que, com muito êxito, estão resgatando um pouco dessa época gloriosa justamente que nós tivemos nos anos 60. O próprio Celto Mello, por exemplo. Respondendo a sua pergunta da evolução do cinema. A evolução é assim, dá volta em torno de si e as coisas que estão acontecendo hoje, amanhã, ontem. Entendeu? Resgatar a história, a memória, pensar no futuro. O cara pensou no submarino antes dele existir, botou no filme, pensou no balão antes de existir. Quer dizer, o cara que faz cinema, que faz arte, de modo geral, é um historiador. Nós temos aí o Celto Mello, por exemplo, que esteve conosco recentemente lançando o Palhaço, uma bela obra, com um companheiro do senhor, inclusive, de Praça e Nosso, e amigo de velha data, o Márcio Franco. Minha cria, diga-se de passagem. Estava, inclusive, todo radiante, todo contente no dia do lançamento, quando nós estávamos lá, o primeiro filme. Ele até acha que está recomeçando artisticamente. Nunca é tarde, não é mesmo, Canarim? É. Nós tivemos até o exemplo aqui no Mistério de Santana, o seu Franz, por exemplo, o Franz Wettler. Primeira vez uma interpretação, o senhor acompanhou o filme, por exemplo, um senhor aí, de 72 anos, o seu Franz, mas com espírito de 25. Ele é um bom ator, não é? Primeira vez. Depende da direção também, não é? Foi bem dirigido. Ah, agradeço. Vamos falar um pouquinho, então, Canarim. Nós estamos aí com a cópia do Mistério de Santana, aliás, pessoal, o Canarim está mostrando aqui, a primeira cópia especialmente feita para o Canarim, que é o nosso grande mestre, sempre nos incentivou, né? Lembra, Canarim, dois anos atrás, quando nós nos conhecemos, aonde mesmo? No cinema. É. Eu, graças a Deus, procurei sempre acender a luz aonde precisava. Você falou nesse instante do Mostro de Franco? Mostro de Franco, começando assim como está você aqui, esteve na minha mão. Eu criei para ele me dar um dinheiro aí, outras coisas mais, músicas. E ele, muito inteligente, sempre aprendeu tudo o que passou pela frente, né? Principalmente porque, como ele diz, ele aprendeu as lições. Eu disse a ele, artista faz. Isso porque, nos idos dos anos 50, ele chegou na Rádio Nacional, quando ele queria ser artista, coincidentemente eu estava lá, já o era, e a direção mandou que eu fizesse o teste com ele. Você quer fazer o quê? Cantar. Canta aí. Canta. Mas assim, sem acompanhamento, sem nada. A capela. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei gongo no gongado, Brasil, pra mim. Quem canta, canta. Ele não canta nada. Nossa senhora. Ele vermelhou, levantou, desandou a cantar Elvis Presley. Puxa vida. Ah, bom. Quando eu mandar você fazer, faça. Você é artista, você faça a sua parte, cara. Até hoje ele age assim. Na hora de fazer, ele faz. E esteve aí com o seu primeiro filme, O Palhaço, que foi destaque aqui na TV Fato. Hoje é aniversário da minha mulher, a Cleide, e está tendo um queijos e vinhos lá em casa. Não preciso dizer como eu estou chateado de não estar lá. Não por causa dos vinhos, mas por causa dos queijos. Gosto muito de queijo. O meu gato, o Lincoln, teve uma queda de pelo terrível. Vocês provavelmente não entendem patavina de queijo, vinho, nem de gato. Voltando a falar de filme, Canarinho, agora nós vamos falar sobre o nosso filme, Mistério, de Santana. O primeiro trabalho realizado pela nossa escola de atores. Qual foram as suas impressões, Canarinho? Redondo. Você idealizou, escreveu e realizou. Você dirigiu muito bem, a luz está muito boa, as tomadas muito boas, uma disciplina artística muito rígida, todos fazendo direitinho as coisas certinhas que tinham que fazer. Não é uma piada, não é um filme engraçado. É um mistério. É um mistério. Valorizamos, inclusive, a fotografia de Mogi das Cruzes. Exato. E ele tem a verdade dele. Ele faz o cara ficar assim na tela. Aí está a verdade do cinema, do trabalho. A intriga, realmente. Ele não é a pessoa ficar, assistir, gostar. Entendeu? Meus parabéns. Espero que eu possa repetir esses parabéns. Muitas e muitas e muitas vezes. Nós já estamos aí às portas do novo trabalho, Canarinho. E já vou adiantar para o senhor, hein? Veio uma homenagem para o Canarinho por aí, hein? É? Vem. Surpresa. Como o nome já diz, surpresa. Vamos curtir o Natal agora, Canarinho Ano Novo. Aliás, aproveitando justamente essa data, Canarinho, o senhor é uma pessoa muito querida aqui na nossa programação, querida por todos no Brasil inteiro. Eu gostaria de aproveitar e aproveitaria para o senhor também estar deixando uma mensagem de final para os nossos telespectadores. Eu rogo a Deus que o Natal possa trazer felicidade para muitas pessoas. Para muitas pessoas. Eu digo para muitas pessoas, porque se eu disser para todos, todos não vão ser felizes. É evidente. Agora, eu desejo que o máximo possível seja feliz. Porque nós estamos vivendo momentos de muita violência. O ser humano está esquecendo que a vida é só Deus que dá, é só Deus que pode tirar. E você hoje tem que guardar seus bens, tem que guardar sua vida. Qualquer momento de felicidade é muito importante. Muito importante. Então, desejo, Deus abençoe a todos. Todos sejam mais felizes. Porque à medida que as pessoas são felizes, elas transmitem felicidade. Que o Natal seja um Natal que todo mundo espera. Que 2012, bonito número, 2012. Com certeza. Redondo. Que 2012 seja repleto de paz, felicidade, amor. Que os políticos deixem de roubar tanto este querido e amado Brasil. É isso aí, pessoal. É o ator Canarinho aqui conosco, num programa especial do lançamento do filme Mistério de Santana. E fiquem ligados, pessoal, porque daqui a pouquinho tem o Mistério de Santana na íntegra. Aonde mesmo, Canarinho? Na TV Fato. E aí Ótimo. E aí